Um milhão de portugueses não têm dinheiro para pôr carne ou peixe na mesa. Os números da pobreza são preocupantes. Quase metade dos pobres é gente com emprego. As famílias das vítimas do voo da Malásia não acreditam que o avião caiu, mas as autoridades não têm dúvidas que o aparelho se despunhou mesmo. Porto e Benfica jogam amanhã a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. São esperados 40 mil adeptos no Dragão. O Jornal da Tarde começa dia. No continente, todos os dias há preços baixos. É poupança certa. Não perca batata vermelha e branca embalagem 10 kg por apenas 49 cêntimos o quilo. Conte com o continente. Boa tarde. Um milhão de portugueses não têm dinheiro para comprar carne ou peixe. Os números da pobreza em Portugal foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e são preocupantes. O número de pobres tem aumentado e quase metade é mesmo gente com emprego. Em vez de ir no quarteirão de sardinha já vai 2,5. Em vez de ir no quilo de faneca já vai meio quilo. E nota-se até, infelizmente, há alguma gente a contar os cobradinhos para ver se chega para levar aquilo que elas querem. Não se pode comprar como se comprava porque o dinheiro é menos. Os velhotes ainda estão a ajudar os filhos que estão desempregados. Mais de um milhão de portugueses não têm regularmente carne ou peixe à mesa. Vivem em privação severa. Os números estão a crescer. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística. Quase 2 milhões de portugueses são pobres. Tantos quantos existiam nos anos 90. E uma grande parte até trabalha. Muitos são mesmo pequenos empresários. 20% empregados por conta doutrem e 21% por conta pobre. Portanto, não basta ter um emprego para... Não basta, não é um fobio nenhuma. O fenómeno dos pobres, dos trabalhadores pobres, é um fenómeno importante. E com a baixa do salário, com certeza que está a tornar-se cada vez mais grave.